No Salmo 18, versículo 48, está escrito Tu, ó Senhor Deus, fazes com que eu vença os meus inimigos Este é o versículo para o dia de hoje, para nós guardarmos no nosso coração Nós vamos agora aqui nos preparar para a oração especial da manhã Aqui quem fala é seu amigo pastor José Carlos E um bom dia para você que está agora aqui comigo Quero mandar um abraço para todos os meus amigos e amigas Que estão inscritos aqui no nosso canal E você que não é um inscrito, agora mesmo Por favor, antes da oração começar, para você não se esquecer Clica no botão abaixo do vídeo e inscrever-se Por quê? Porque a partir do momento que você se inscreve Você está mostrando através dessa atitude que você quer ajuda Que você quer que Deus abençoe a sua vida É assim que nós entendemos E a inscrição é totalmente gratuita, você não tem gasto nenhum Então por favor, antes da oração, clique aqui no botão Inscrever-se abaixo do vídeo E também ative o sininho A nossa oração especial da manhã Ela será para Deus te dar uma grande vitória neste dia Vamos orar? Fica comigo aqui até o final dessa oração A nossa oração especial da manhã A nossa oração especial da manhã Senhor nosso Deus Nosso Pai e nosso Salvador É no nome de Jesus Cristo que nesta manhã Nós entramos em oração Para pedir ao Senhor a bênção Para mais esse dia Que temos pela frente, Senhor Sabemos Que o Senhor quer nos ajudar Sabemos Que o Senhor deseja A nossa felicidade E não o nosso sofrimento Então Eu peço ao Senhor, meu Deus Que nessa manhã O Senhor venha Colocar As tuas mãos Na vida Dessa pessoa Que ora comigo Na vida Dessa pessoa Que Talvez Perdeu tudo O que tinha Ela tinha uma empresa Ela tinha um emprego Ela tinha um salário E tudo foi levado Como se uma tempestade Tivesse se abatido Sobre a vida dela E o pior Não é só A parte financeira Muitos também Que tinham uma família Um casamento Acabou E existem pessoas Que ao saírem Da cama Pela manhã Já se levantam Desanimadas E ficam pensando O que é que eu vou fazer O que é que eu vou fazer hoje Como será o meu dia Será Que eu receberei Alguma boa notícia Será que algo bom Vai acontecer hoje Muita gente Sai da cama Se levanta Porque é obrigado Porque se dependesse dela Ela nunca mais saia do quarto Diante de tanto sofrimento Diante de tantas derrotas Diante de tantos problemas Existem aqueles Que estão Se afogando Em meio aos problemas Mas não pedem A ajuda do Senhor E mesmo quando Essa ajuda É oferecida Eles não querem saber Mas existem aqueles Que estão clamando Que estão orando Comigo Todos os dias Pessoas que oram Pela manhã Comigo Que oram A tarde E que oram A noite Então meu Deus Ajuda essa pessoa Eu não sei O que é O que está acontecendo Na vida dela Mas o Senhor sabe O Senhor sabe De todas as coisas Meu Pai Então o Senhor Jesus De todo o meu coração Meu Pai Eu te peço Ajuda essa pessoa A vencer Os problemas Venha dar uma solução Para essa pessoa Meu Pai Que está sozinha Abandonada Que agora no meio Dos problemas Todo mundo sumiu Ajuda ela Em nome de Jesus Que hoje Uma porta abençoada Venha se abrir Para ela Meu Pai Que hoje Ela receba Uma boa notícia Que algo Aconteça Na vida dela Que o Senhor Mostre realmente Que o Senhor É verdadeiro Que o Senhor existe Porque nós estamos Vivendo num mundo De incredulidade Num mundo Onde muitos Se dizem Ateus Então meu Deus Se mostra Na vida Dessa pessoa Mostra Que o Senhor É real E não apenas Uma história Em nome de Jesus Protege Essa pessoa Que vai sair Agora de casa Faz ela sair Bem E voltar Bem Abençoa O casamento Os filhos O trabalho E tudo Que essa pessoa Vai fazer No dia de hoje Pois nós Te pedimos E te agradecemos Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Espírito Santo Amém E graças a Deus Agora respira fundo Diga graças a Deus Repita comigo Por favor Meu Deus Em nome do Senhor Jesus Eu coloco Todos os meus Problemas Nas tuas mãos Eu tenho a certeza De que o Senhor Já está Me ajudando Em nome de Jesus Amém Se você quiser Agora Deixe o seu pedido De oração Aqui nos comentários Eu terei O maior prazer De anotar O seu pedido E orar Na casa de Deus Por você Escreva aqui Nos comentários O que está acontecendo E em qual sentido Que você quer Que eu ore Aproveite também Inscreva-se Em nosso canal Você que está Procurando ajuda Eu acredito Que você encontrou Agora Então Clica no botão Abaixo do vídeo Inscrever-se E eu terei O imenso prazer De ajudar você É só você Se inscrever Vamos orar Vamos pedir a Deus Para ir abençoar A sua vida Açone também O sininho Todas as Notificações Pra você Não perder Nenhuma oração E você Que acompanha O canal Que gosta Deixe o seu like Como forma De gratidão E vou deixar Aparecendo agora Aqui no final do vídeo Mais orações Orações especiais Para abençoar você Clica nos quadros Que vão aparecer Ouça a hora Que você quiser Salve Guarde Ou compartilhe Com quem precisa Que Deus abençoe você Tenha Um bom dia Um dos Um bom dia Um bom dia Um bom dia